Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Oferecimento, paz universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket. Moderno e mais barato. Boa noite. Hoje o Goiás de Norte a Sul destaca a economia do município de Anicumus. A nossa equipe percorreu 74 quilômetros que separa a cidade da capital para nos mostrar como está o crescimento deste município. Você vai acompanhar aqui como anda o comércio de Anicumus, em que a cidade se destaca, qual a principal deficiência e que área se pode investir em Anicumus. Como você pode perceber, o Goiás de Norte a Sul é um guia para os empresários que pretendem expandir os seus negócios ou para os investidores que estão em busca de novos horizontes. E também para você que quer conhecer mais sobre o nosso imenso Goiás. Então, eu te convido a partir de agora para vir comigo em mais essa viagem pelo nosso imenso e rico Goiás. A cidade de Anicumus representa uma área de 0,15% do estado de Goiás. Área correspondente a 867 quilômetros quadrados na micro região do Mato Grosso Goiano. Esse é o nosso destino de hoje. Vamos acompanhar agora na matéria da jornalista Sueli de Oliveira a história econômica de Anicumus e como está hoje a sua economia. Foi em 1749 que Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Ayanguera, estabeleceu aqui em Anicumus um ponto de apoio e pouso dos tropeiros e boiadeiros que viajavam rumo à cidade de Goiás, na época capital do estado. Logo, ele percebeu que a região era rica em ouro e assim deu início à exploração desse minério. Mas o ouro teve o seu declínio. Porém, Anicumus tinha outra riqueza, a fertilidade das terras. A abundância de água na região contribuiu para o crescimento da cidade. No município estão localizados os rios dos bois, Anicumzinho e Turvo, contando ainda com vários córregos e nascentes, fator que fez Anicumus se destacar como grande produtor agrícola, além da pecuária de corte e de leite. Mas como anda hoje a economia do município? A Anicumus já foi um dos grandes produtores de cereais em Goiás. Até a década de 90, a Anicumus produzia muito grãos. Hoje não. Hoje o município está totalmente dominado pela cana-de-açúcar e ainda uma pecuária um pouco discreta, mas que também vem crescendo. Então, na medida que cresce a pecuária, cresce a cana-de-açúcar, diminui mais ainda a produção de grãos no nosso município. Hoje a agropecuária do município não tem o tanto destaque nacional quanto deveria ter um estado, quanto deveria ter. É ter um destaque regional, por ter fazendas que criam gado com qualidade, gado de grande porte. E a agricultura já não é como era antes, que teve o ciclo do arroz, feijão, soja. A gente não tem muito isso aqui no município. A gente tem a cultura da cana-de-açúcar, por ter uma usina açúcar alcooleira no município. E a agricultura familiar. A gente tem muita lavoura de insumos para produção de ração, por exemplo, para gado confinado. Isso ainda tem muito ainda. Acredito que o município está bem estruturado, em termos financeiros, em termos de emprego, a qualidade de vida é muito boa. Hoje a gente tem praticamente tudo que um município precisa. Quem nasceu em Anicuns e acompanhou o crescimento da cidade viveu uma época de muitas dificuldades. Com a economia baseada apenas na agropecuária, era preciso ir longe para fazer as compras básicas. E o município não oferecia nenhuma infraestrutura. A gente acompanhou tudo isso, né? Estrada de chão, sem infraestrutura nenhuma, ponte só, madeira. E nós tínhamos aí uma máquina de arroz, uma clientela muito carente, sem nada de saneamento, água de cisterna e transporte e nada, né? Era mesmo a pé, bicicleta. Então, assim, eu vejo que evoluiu muito. A gente lembra muito, assim, daquelas dificuldades através de casa de bois, de animal, aquela coisa toda sem estrada, sem... Enfrentou muito mato, trabalhando braçal, tudo feito através de manual, né? Na minha época, por exemplo, já teve alguma facilidade, assim. Já havia algum veículo automotriz que fazia alguma coisa, mas muito pouco. As necessidades mais eram mesmo supridas através de carros de bois, essas coisas, né? A gente lembra muito, assim, daquelas coisas, né? Daqui a pouco você vai conhecer mais sobre Anicuns. Em qual área o município deixa a desejar? Quais são as possibilidades de investimento em Anicuns? Bom, mas agora eu vou falar de uma grande parceira do Goiás de Norte a Sul. A Bom Lixo, uma empresa goiana que gera empregos e renda para Goiás. E ainda se preocupa em realizar projetos sociais. E tem mais, 60% da matéria-prima utilizada é reciclada. A Bom Lixo se destaca no Centro-Oeste como a primeira empresa a registrar sua marca nos sacos de lixo, o que demonstra transparência e confiança no produto. Você encontra os sacos da Bom Lixo nos melhores supermercados de Goiás. Agora, a jornalista Mayara Carvalho vai falar dos produtos Cricket e Fiat Lux, marcas reconhecidas nacionalmente, e vai trazer ainda as empresas que participaram do nosso último programa, na última semana, quando visitamos a cidade de Goiatuba. Mayara, quais são essas empresas? O Eliton, grandes empresas participaram do programa em Goiatuba. No comércio, a Total Limpe, que oferece todos os produtos para tratamentos de piscinas, descartáveis e embalagens em geral, e produtos para limpeza residencial, automotiva e lavanderia industrial. O Caipirão Restaurante serve uma deliciosa comida típica caseira, com cardápio variado e ambiente agradável. A Casa do Doce tem grande variedade em artigos para festa, balas, chicletes, produtos para sorveteria e outros. O Bistecão Churrascaria tem o churrasco mais famoso da região, com destaque para a bisteca com polenta e batata frita. A Galeria dos Pães fabrica os melhores produtos em panificação, confeitaria, doces, salgados e muito mais. A Tricolor Tintas oferece uma grande variedade em tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Na Biblioteca Lounge, você curte momentos de descontração e lazer com os amigos em um espaço muito agradável. O CR Leilões está completando um ano de vida, que foi comemorado em grande estilo. O lugar é especialista em realizar leilões dos melhores gados de corte de leite. Além disso, conta com um ambiente agradável e familiar. O tempero especial e o carinho no preparo da comida vem conquistando clientes fiéis para o restaurante Medeiros. Na prestação de serviços, a Goiatuba Bombas Diesel realiza serviço em bombas injetoras, direção hidráulica e retífica de motores diesel. A funerária PAC Santa Rita tem o melhor plano de assistência familiar, com profissionais qualificados para oferecer um atendimento especial. O Hotel Jambori é referência na área de hotelaria. O lugar tem uma excelente estrutura e conta com 68 apartamentos, equipados com TV, ar, frigobar, internet wireless e estacionamento próprio. A Gilcor Corretora de Seguros oferece seguros para automóveis, empresas, máquinas agrícolas e seguros de vida. Conta ainda com serviços 24 horas de guinchos e plataforma da empresa Anjo da Estrada. A Autoescola Mendonça é referência na formação de condutores das categorias A e B, com aulas práticas e teóricas. Até o final do ano, será inaugurado o primeiro hotel construído com pneus. O hotel ecológico conta com 27 quartos, estacionamento próprio, internet sem fio e outras comodidades. E na educação, o Colégio Superativo Objetivo oferece excelência no ensino, da educação infantil ao pré-vestibular. Os alunos contam ainda com toda a estrutura necessária. Os fósforos Fiat Lux são líderes de mercado, mas isso você já sabe. Agora você sabia que foi a Cricket quem lançou o primeiro isqueiro descartável no mundo? Por isso, os isqueiros Cricket são modernos, inovadores e são realmente os melhores. E a Fiat Lux fabrica também aparelhos descartáveis para o seu barbear. O amarelo, tradicional sem fita, e o azul, com a fita lubrificante para peles sensíveis. Os dois aparelhos possuem duas lâminas que garantem um barbear perfeito. Além disso, eles têm um preço mais acessível. Se o assunto é comer bem, o lugar certo é o Restaurante Ponto 14. Agora ainda melhor. O preço sábado baixou. No Ponto 14 você come bem e barato de segunda a sábado. Restaurante Ponto 14, no Jardim América e Ponto Pereira, no setor aeroporto. Restaurante Ponto 15, no Jardim América e Pround. É o contraste. Obrigado.